Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. Meu povo, o vídeo de hoje trazemos, né, pra vocês mais um vídeo de rotina. Um vídeo de vocês aqui pertinho com a gente. É um vídeo pra vocês conhecerem melhor a gente, pra passar um dia gostoso aqui com a gente. Não vamos fazer nada demais, vamos mexer na nossa hortinha, vamos assar uma carninha. E vocês vão estar aqui com a gente, combinado? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, deixa um comentário aqui legal pra gente, pra gente saber que vocês gostam, porque também se vocês não gostarem a gente não traz mais, né? Mas os últimos o pessoal gostou bastante, então por isso de vez em quando a gente gosta de trazer isso pra vocês também conhecerem um pouquinho como é a nossa rotina, tá bom? Então já vai deixar aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Já temos um ao aozinho aqui? Fala oi pro pessoal, filha! Não! Fala oi! Isso me irrita! Fale! Pô, cara, de novo, cara! Laiquinha tava dodóizinha esses dias, levou aqui, ó, não sei o que ela fez aqui no peitinho dela, gente, que machucou tudo, agora que tá melhor. Mas tava até com sanguinho, né, meu amor? Ou você bateu, ou uma aranhinha te picou, né? Não sei. O Elvis já tá aqui na função piscineiro. Alguém tem que cuidar dessa piscina, né? Gente, essa piscina tá tão limpa, mas tão limpa. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo isso, mas tá assim, transparente. E faz um tempão que eu não entro, né, amor? Nossa, faz tempo, hein, amor? Nossa, acho que já vai, faz, já vai pra um mês já. Faz, faz tempo. Bem que o povo fala mesmo, quem tem piscina em casa nem usa tanto. Gente, atualizando vocês, eu não sei se vocês já tinham visto, vou mostrar pra vocês, a gente compra algumas coisas novas. Não diga aquele monte de roupa ali, que eu lavei roupa, tá secando, tá? É lamentável. Ó, nosso pezinho de limão, tá crescendo, gente, tá grande. Aqui a babosa, vocês acreditam que esses dias eu peguei uma pra fazer a hidratação no cabelo, meu povo? Eu amei, amei o resultado, fica maravilhoso. E tem outros benefícios, né, pra hidratar a pele, pra quando você se queima do sol. Gente, é muito bom. Aí aqui tá o nosso pé de mamão. Tá vindo, ó, uns mamãozinhos aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai vingar, né? Aqui o nosso pezinho de manga. Não tá em época ainda, então a gente não sabe nem se já tá dando fruto. Aqui um au-auzinho. Olha, a gente comprou esses dois arbustinhos. Olha que belezinha. Deixa eu ir mais pra trás pra vocês verem. Que bonitinho que fica. A Jade, eu coloquei ela ali, ó. Aqui, ó, a gente comprou mais pedrinha, preencheu. Aí a gente comprou essa casinha nova. De passarinho. Nossas florzinhas aqui estão lindas. E aqui a gente comprou rosa, gente, mas não tá dando certo, não. Então, ó, já tão morrendo tudo. O negócio não tá bonito. Já é a segunda vez que a gente tenta cuidar de rosa e não vai. Se vocês tiverem alguma dica pra dar, aí vocês deixem aí nos comentários. Porque dizem que é difícil mesmo, né? Mas a gente sai na rua, tem tantos, né, amor? Um mais lindo que o outro. Tem gente que coloca rosa no canteiro, fora da casa e nasce. Nossa, que tentamos... A gente não consegue fazer. Não é? E aí, aqui, meu povo, nossa hortinha tá a coisa mais linda, gente. Tá tudo, ó, muito cheio. Cebolinha tá assim, ó. Você usa, corta, o negócio já começa a crescer. Tem um monte. Salsinha também, ó. O hortelã. Aqui é uma pimenta que tá vindo também. Olha a rúcula já, o tamanho que tá. As pimentinhas tá nascendo bastante. Aqui é o orégano. O manjericão tá enorme também. E aqui é os moranguinhos, gente. E tá vindo morango, viu? Ó. Tem moranguinho aqui. Ó o tamanho desse aqui já, ó. Tá vindo. Tá com florzinha. Tá vindo. E a nossa horta aqui do chão, que a gente fez pra plantar. A gente queria fazer até lá a ponta, né? Mas a gente só fez metade pra gente ver como que a gente ia se adaptar, se a gente ia conseguir produzir alguma coisa. Não saiu tudo. Algumas coisas a dona Laika destruiu. Invadiu aqui. Cavou. E a gente acabou perdendo. Outras coisas veio. Mas, ó. Não sai do lugar, gente. Não sei o que tá acontecendo. Mas não cresce. Aí é que tá vindo. O beterraba. Tá? O beterraba tá vindo. Ó. Tá crescendo. O que tá maior aqui de todos é o pepino. Olha o tamanho. Acredito que daqui a pouco já vai começar a sair florzinha, né? E tá enorme. O pepino cresceu. Deu muito bem. E aqui a cenoura, ó. Cenourinha tá vindo também. A gente plantou dos dois lados. Só que só veio de um lado só. Tá? Então o que eu tô pensando em fazer? Pegar aquelas ali que estão vindo. Plantar aqui nesse cantinho. Tentar pegar elas. Pra esse resto aqui, ó. A gente bater toda essa terra de novo. E vir plantando mais coisa pra tentar de novo. Porque já faz bem mais de um mês. Então o que tá vindo, tá vindo. E o resto não vem mais. Então daí a gente quer mexer pra tirar esse mato, né? Porque vai crescer no mato. Enfim, é isso que a gente vai fazer hoje. E aqui também tenho que fazer um recolhe de cocô. Porque tem cocô no campo inteiro. Essas cachorras até agora não aprendeu a fazer cocô num lugar só. Elas fazem cocô na chácara toda. Tem que ficar caçando. E a acerola tá carregada. Carregada, carregada de novo. E o chão tá, ó. Lotado. Então eu vou pegar aqui. Tá cheio de folha da manga também. Vou passar um rastelo. Pra limpar isso aqui. Pelo menos uma vez na semana a gente tem que limpar. Meu povo. E o Elvis quer que eu mostre pra vocês. Não sei se vocês lembram que a gente mostrou essas mesinhas da minha avó. Que estavam todinhas enferrujadas. Elas são bem antigas. E o Elvis pegou uma tinta preta, ó. E pintou elas. Renovou. E pegou um conjuntinho. E pintou dessa corzinha aqui, ó. Embaixo das cadeiras ele não pintou. Mas olha. Peraí. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que belezinha. Novo de novo. Caralho, o maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui. Sentar aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Esponjinha. Esponjinha de aço. Detergente. Desengordurante. Não, esse é desengordurante. Removedor, que eu nem sei se serve pra isso. Mas vamos tentar dar um grau nessa criança. Ninguém merece fazer churrasco com grelha suja, né? Tchau, tchau. Confesso que não ficou perfeito, né, gente? Mas vamos ver aqui o resultado. Essa grelha aqui, gente, muitos anos. É antiga pra caramba. Ganhei do meu sogro. Na outra casinha. Não nessa última casinha. Na outra que a gente usava ela. Só que ela tá tão impregnada, tão impregnada. Que eu vou ter que pegar qualquer dia com calma mesmo. Tacar um solvente. Vim esfregando cantinho por cantinho. Pra trazer ela na vida de volta, né? Trazer ela 100%. Mas, do jeito que tá, tá bom. Pra quem é, tá bom, não é verdade? Ficou, ó. Uma bosta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, mas você já tá atendendo e não vai arrumar a horta? Coê? Nós não vai arrumar a horta? Vai. Agora? Mas você vai querer arrumar depois que bebê? Comer? É claro. Você vai querer arrumar agora? Meio dia ainda até vai arrumar aquilo ali, filha. Vai demorar um tempo, não, hein? Mas... Você vai querer arrumar que horas? Ah, eu tô moço. Então daí não é só um bebe ainda. Deixa pra beber à noite. Tudo errado essas perguntas. Não vou pra minha vida. Ah, porque senão dá pra ficar pregues, né? Quero beber pra ficar em paz. Deixa pra beber à noite. É, mas eu queria tomar uma breja já, né? Eu estou sentindo uma treta. Aí, rapaziada. Caminha feita. Papelzinho. Agora a Karen trouxe aqui um óleo velho, usado, né? Que eu só uso pra isso só, né? Por isso que tá tudo suja a tampa ali. Vem aqui. Põe um pouquinho de óleo ali no papel. Eu gosto de colocar um pouquinho no carvão também. Eu sei que faz fumaça. Tem gente que não gosta, mas eu gosto de ver a fumaça subindo pra chamar os vizinhos. Quer dizer, pra provocar, né? Não pra chamar. Tá na mão. O óleo, ele faz com que o papel vire tipo uma vela. Daí, ele mantém aceso por mais tempo, até o tempo suficiente pra pegar a brasa no carvão, né? Daí, feita a casinha aqui em volta, é só colocar um tijolão em cima. Ai, pai, para! Esse cheirinho de carvão não tem igual, hein? Nossa, que esse negócio tá bonito, hein? Aqui é churrasco de prima, fia. Grelhona, tá? O bom dessa grelha é que ela deixa essas marcas assim, né? Fica mó chique, né, irmão? E ó, gente, já gravei dois vídeos pra vocês. Aqueles montes de acompanhamento de churrasco. E hoje o nosso acompanhamento vai ser arroz. Arroz. Arroz com alho. Gente, é a única coisa que tem. Tá bom. Melhor do que nada. E, como a gente é filho de Deus, bora fazer a coisa errada, né? Alô, ambeve. Toma a produção. Coisa errada porque era pra estar de dieta, mas essa mardita não deixa, né? E olha só, gente, Elvis sendo Elvis. Já torrou o nosso pãozinho de alho aqui. Ai, 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 viu? Falo nada. Bom, meu povo, terminamos então. A gente tem duas formas de fazer churras, né? Uma, que é aquela que você vai fazendo, riscando, conversando. E outra, que é quando você assar tudo e senta pra comer, né? Essa é a mais tia usou, né? É, e essa é a que a gente fez, ó. Elvis assou tudo. Deixa do nosso jeitinho lá. E, gente, tão pouca carne no final dá um monte, né? E eu fiz o arrozinho aqui. Ele tá amarelinho assim porque eu coloquei açafrão, tá? Agora a gente vai se servir, pôr uma farofinha aqui. Vamos almoçar, assistir no YouTube, né, amor? Opa. Que é o que a gente gosta. Assistir esses caras de YouTube. Gente, esse bife tá muito grande, amor. Tá top, né, mano? Nossa senhora, só esse bife não precisava de mais nada. Pronto. Já tem um pratão. Vou colocar aqui uma farofinha por cima do arroz porque eu sou dessas. O Elvis, meu povo, ele é nenenzinho. Tudo ele tem que picar porque ele odeia comer com faca. Odeio comer, né? Tudo ele tem que picar porque ele só gosta de comer com garfo, só. É, eu pego o pico, tudo assim, bem pra bebezinho, criancinha. É bom que quando a gente tiver filha eu já sei como fazer, né, amor? E depois eu gosto de fazer um rebuliço. REBULIÇO! Meu prato, prato do Elvis. Muito mais gostoso. É verdade. Boa noite, o seu BBB22 tá no ar! Meu povo, bom dia! Já estamos no outro dia. Ontem caiu uma chuva nesse lugar que não deu pra gente mexer na horta, não deu pra rastelar as árvores, mas vamos fazer isso hoje. Só que antes, o Elvis quer ensinar uma coisa que vai salvar a vida de vocês e economizar muito no bolso, né, amor? Com certeza. Uma coisa que a gente aprendeu por necessidade e, mano, salvou a nossa vida. Não sei se vocês reconhecem, sabe o que é isso? Então, eu vou provar pra vocês que funciona. Nesse canal, você aprende de tudo, né, amor? Essa semana a Karen tava com umas dores de barriga, viu? Mentira! Mentira! Não fui eu, gente! Nossa, a gente antes ficava jogando produto e um monte de coisa. Só perdi a dinheiro, ó. Nosso vaso tá mega entupido daqui da área de churrasco. Eu acho que foi visita. É, bem provável. Ó, buta a gambiarra, pode ser uma garrafa pet, ó. É só cortar a bocal dela, prendeu aqui, fechou, ó. Ó, olha como é fácil. Só fazer pressão, né, amor? É. Prontinho. Privada desentupida. Cara, é foda, né, amor? Engenharia pura. Demorei anos pra precisar. Gente, a gente teve uma época, teve uma época numa outra casa nossa que a gente passou uma semana com a privada entupida. Gastamos com produto. Produto, um monte de coisa e nada resolvia. Falei, Pau, estamos ferrados, vamos ter que chamar o encanador. E olha, gente. E foi dar um views no YouTube aí, ó. Olha o que a gente achou. Pronto, agora se você sofre com isso, problema resolvido sem gastar nada. Sem gastar um centavo, sem precisar de homem, sem precisar de desentupidor, sem nada. Meu povo, a gente decidiu que não vai transportar as mudinhas, porque eu tô com medo de matar elas. E aí o Elvis tá fazendo o que agora? Só tirando os matinhos e aonde não tiver nada, daí a gente vai tentar replantar alguma coisa. Meu povo, enquanto o Elvis tá lá. eu vou começar a rastelar aqui, ó, pra dar uma limpada. Ontem, por causa da chuva, caiu mais um monte, ó, acho que só no chão. Deve ter uns 10 quilos de acerola, viu? Eu tava falando com o Elvis, gente. A gente acha que vai chamar um jardineiro, né, pra podar essas árvores. Tá muito grande. Ó, uma tá invadindo a outra, tá vendo? A de laranja tá invadindo a de acerola. Elas tão sem receber sol, a gente percebe que as acerolas melhores e mais vermelhinhas são as da ponta. As do meio não recebem sol, elas ficam brancas, não amadurecem direito. Enfim, elas tão muito grandes. Então, a gente precisa podar, que nem a manga. Tem uns galhos que tem que podar, né? E como a gente não entende muito, acho que a gente vai acabar chamando um jardineiro pra vir fazer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu povo, o Elvis já começou a mexer aqui na terra, ó. Dessa vez a gente tá fazendo diferente desse lado aqui. Ali a gente tinha feito duas covas, né? Uma de lateral, assim, uma do lado da outra. E agora aqui a gente vai fazer assim, pra gente ver o que realmente sai mais, o que a gente consegue plantar, o que não sai de qualquer jeito. Então, cada uma, eu vou plantar uma coisa diferente. Ih, a dona Laika tá só esperando pra destruir, né Laika? Pela milésima vez, né? É uma boa ideia. Bom, meu povo, vamos lá então, ó. Aqui o Elvis fez os buraquinhos já. A gente vai plantar alface americana. Ó as sementinhas pra vocês verem. É bem pequenininha. Então, eu vou pegar com a pinça. É três, amor. Pega mais, poxa. Pega mais, amor. Eu queria três, é três. E aí eu fiz umas plaquinhas assim, gente. Não sei se vai durar, só pra gente saber o que é o que aqui, ó. Não sei se vai durar, só pra gente saber o que é 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 o que é. Alface americana, pimentão verde, tomate cereja, abobrinha, alface mimosa, pimenta doce e pimentão amarelo. Seja o que Deus quiser. Esse é o que 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 é, a pimentão. E aí eu fiz um Trato de parceria para a realização da Araçoiaba Fest, que será retomada em abril do ano que vem. O evento será filantrópico em um novo espaço. A expectativa é movimentar a economia de Araçoiaba da Serra e ajudar entidades sociais como a Pai da Cidade. A expectativa é movimentar a economia de Araçoiaba da Serra e ajudar entidades sociais como a Pai da Cidade. A questão da Cidade. O que está acontecendo, amor? Deixa eu me hidratar. Funcionária. Funcionária. Ah, é assim que você se hidrata? 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo. Jogar o vizinho. Morri. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Como de praxe esquecemos de finalizar o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Um abraço a todos e fui! E aí E aí E aí Tchau.